Estamos prontos. Começando a gravar. A câmera não está fazendo jus, mas ele queria mostrar isso para vocês. Eu estou mostrando a tela do meu celular para vocês, para vocês darem uma olhada no pôr-do-sol. No pôr-do-sol maravilhoso, orgástico, que ele está vendo lá em Ilhabela. Eu só compartilhei com eles o seu maravilhoso do sol. Tem um pouquinho mais. Aqui em São Paulo também não está nada mal. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada por continuamente continuar em convidar-nos para vir e brincar e ver o que a maioria das pessoas perdem. Obrigada pelo recado, lembrete de uma realidade além da realidade. Realidade além de realidades. Uau! Que presente estar. Que presente ser. Que presente é ser. E que presente é ser. Que presente é ser. Uau! Então, tudo que não permite você de perceber, ser, receber e ser, ou ser que você é... Vamos destruir, descriar tudo isso agora, por favor? Pode, poque! Que porra de lindo de dia. Que é ser também. Que coisa maravilhosa que é ser. Que presente 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 é ser. Que presente que é ser. O que... Que presente que o universo e esse planeta vai prover pra gente se a gente receber? E tudo que não permite isso, vamos destruir, descriar agora. Pode, pode, todas as nove, curtos, garotos e além. O que que vai? Ou pode esse universo e esse planeta contribuir pra gente? Pra você. Se você permitir, pode, poque, todas as nove, curtos, garotos e além. Ah, que presente é ser. Então, uma das coisas que ele queria falar hoje era as questões do edicts of time. São coisas que existem na nossa mente. que o Gary falou na aula de contribuição. Edicts do tempo que criam o conceito do tempo, envelhecimento, a gente se preocupar, fazer ciclos, como você é uma falha, você é um perdedor em comparação ao tempo. então, todos os edicts do tempo que você tem correndo pela sua mente e seu corpo e na sua vida, na seu business, no seu sexo, na sua conta de banco, seu receber, seu ser, seu conhecer e o seu receber. Você, por favor, destrói, descria, rescinde, retrata, revoga, destrói e descria. Tudo isso agora, por favor. Certo, errado, ou boa e mal, pode parar aqui todas as nove, curtos, garotos e além. Ontem a gente falou que se sua pergunta é só fazer que sua vida fique melhor, ou seu momento melhor, ou a vida do seu gato, do seu cachorro melhor, ou ir à sua casa ficar mais bonita e ter dinheiro e sexo bom, se for só isso, que é, se for só isso, é só isso que você está apto a receber. Então, o que que é o seu novo pedido hoje? Qual que é o seu novo pedido hoje? O que que você está disposto a pedir hoje? Que permitiria com que você recebesse mais? Ele está pessoalmente perguntando, pedindo para a consciência, para expandir e dominar, para ele ser conhecido, reconhecido e a consciência ser reconhecida e avançar por todo o planeta? o que que você está pedindo por hoje? Qual o seu pedido para hoje? Socializem, se vocês quiserem, mas, por favor, comecem a expandir para dentro da Terra e para o infinito espaço com todos os seres e energias de contribuição. isso, 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 é isso. Hoje passou tão rápido. Que espaço e velocidade está disponível hoje? Uau! permita que a energia puxe até você, por você, através de você, pelo seu corpo e para o universo, através do universo. o que, qual energia está disponível hoje que nunca esteve disponível antes? É um dia novo hoje, novo pedido hoje, novos 10 segundos. O que que está disponível hoje? Que nunca esteve disponível antes? Que contribuição que é totalmente indefinida e que futuro que a gente não consegue definir que já está disponível hoje? sai da sua cabeça e explode. Está tudo bem explodir. Você tem a permissão do moniche para explodir. Explode, 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 e explore. Explore. Explore mais. Exploda mais. Uau! Que espaços a gente pode explorar agora. O que mais você pode se expandir para? O que mais? E daí se comungar, entrar em comunhão com toda essa energia maravilhosa. Com total facilidade, alegria e glória. e se alguns de vocês estão sentindo alguma intensidade, está tudo bem. Quanto mais de intensidade você pode convidar para a sua vida, para dentro do seu corpo, para dentro das suas criações. O sol é intenso, você não pode olhar diretamente para ele, mas mesmo assim, é uma contribuição massiva para todo o planeta, para toda a natureza, para os nossos corpos. Então, que intensidade você está evitando porque as outras pessoas não conseguem suportar e nem olhar para você. você, por favor, seria mais como o sol agora, por favor, pode, poque. O sol não tem julgamento nenhum de ser tão intenso. E ainda assim, ele vem e vai. Ele faz o que ele tem que fazer e ele contribui. O que você pode contribuir para o planeta com toda a intensidade de ser que está disponível e disponível e só para você e para o seu corpo bem nesse exato momento? Como que a gente, o que a gente pode contribuir um com o outro intensamente, mesmo que isso te deixe desconfortável, está tudo bem. É só intensidade. Quantos de vocês evitam intensidade porque vocês acham que é demais? Quantos de vocês evitam ser porque é intenso demais? Você se permitiria agora a ir além do é demais pra mim por favor e baixar as barreiras e ir além do que é demais pra você. E se alguém não suportar isso, não é seu problema. Você é um presente. o que mais é possível com a sua contribuição o que mais é possível como e de a partir de e através de disso dessa intensidade o que mais é possível essa intensidade de ser, saber, perceber, receber que pode trucidar as barreiras que sempre vão pra cima. Mas só que a gente pode sempre ir acima e além dessas barreiras. Você se permitiria essa intensidade a crescer agora, por favor? o que é possível com a intensidade de pedir e receber e ser a pergunta e ser a demanda que você tenta manter você sempre tenta manter tenta manter possível só que sem ser essa intensidade que está disponível. Uau! Trauma, drama e julgamento não conseguem suportar a intensidade do ser. A verdadeza gentileza é uma intensidade. Quanto mais gentileza quanto mais de gentileza e prazer e alegria incontrolável é possível no planeta agora. com a sua contribuição e disposição de ser tão intenso assim. Ótimo! Muito bom! Vamos permitir que isso cresça permitir que isso nos nutra e o que está sendo criado com todos nós juntos com meia dúzia de nós algumas centenas de nós sendo essa energia intensa todos os dias sendo demandando para mais todos os dias a cada 10 segundos a cada momento que pode e será e que vai mudar e está mudando o futuro está mudando o futuro do universo deste planeta e do seu próprio ser e do seu próprio corpo Uau! Quando vocês estiverem prontos vocês podem abrir seus olhos e muito obrigado eu vou fazer alguns anúncios ele agradeceu a todos por brincarem hoje e eu vou fazer os anúncios para vocês com essa energia de intensidade quarta-feira amanhã às 5 horas da tarde horário de Brasília teremos uma telechamada solte não segure onde o Monish vai falar sobre ferramentas para a gente liberar esses padrões que já estão mais que na hora de serem liberados com ferramentas do Access e do dia 16 quinta-feira até segunda-feira dia 21 ele está com várias classes de especialidades conversando com entidades e uma classe intro para o conversando com as entidades vocês estão todos muito mais do que convidados para vir brincar com a gente criar com essas classes e eu fiquei pensando hoje o quanto que a gente quanto mais a gente poderia criar se a gente simplesmente reconhecesse que a gente tem essa capacidade com entidades né uau então convido vocês para vir brincar com a gente vocês podem falar comigo no chat do whatsapp e não mais desejo toda intensidade do mundo do seu ser do céu para a terra e tudo mais tá bom gente muito obrigada e boa noite tchau gente boa noite estamos prontos começando a gravar a câmera a câmera